Mais ingressos, mais segurança para os atletas que vão disputar provas nas águas da Baía de Guanabara. A Secretaria do Estado detalhou as obras feitas para controlar a poluição. A Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, vai sediar as disputas de vela nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Desde que foi anunciada como local das competições, a região, que tem cerca de 380 km² e é a segunda maior baía do Brasil, está no centro das atenções da imprensa e da comunidade esportiva, quando o assunto é poluição. Várias medidas foram implementadas e essas medidas em conjunto permitem à cidade, no médio e longo prazo, com a continuidade dos projetos de despoluição da Baía de Guanabara, alcançar aquilo que é o objetivo mais importante de todos, da cidade, dos seus cidadãos e de todo o entorno da cidade do Rio de Janeiro, que é garantir uma Baía de Guanabara 100% limpa. A obra na Marina da Glória é uma tubulação para livrar a região da competição do lançamento de esgotos clandestinos. Outras obras também têm ajudado a reduzir a poluição das águas. É o caso da instalação de ecobarreiras flexíveis nos rios afluentes para evitar que o lixo chegue à Baía. Quando foi lançada a candidatura do Rio de Janeiro para sediar as Olimpíadas, foi estabelecida uma meta para a despoluição da Baía, de 80%. Esse projeto permitiu que o esgotamento sanitário implementado pelo governo do estado alcançasse de 2009 até 2016, saltasse de 9% do saneamento para mais de 50% do saneamento.